E aí veio uma cachoeira de comida e isso aqui, ela não sabe se curar com o racho, ela vai derrubar. O Lucas acabou de cuspir comida em mim. Para, para. Não chora, não. Só era desse jeito, arruma assim comendo. Esse bombardeio de arroz, isso é de mim. Fale alguma coisa para o Lucas, vai. Fale alguma coisa para o Lucas. Como que a gente janta desse jeito? Ele ficou chorando, mas ele cuspirou. Lucas, fala alguma coisa para a Silvia. Fala alguma coisa para o Lucas. Você viu o que essa esperta está fazendo? Você viu o que ela faz? Ela enfiou. Guilhosa inteirinha na pimenta de frango e está falando que eu estava mergulhado. É boa. Isso que eu ia falar para que o Lucas está falando é que ela está soltando guilhosa na pimenta ali. Como é que ela consegue comer isso? Vai, daqui umas meia hora não consegue chegar lá no Centurion, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.